Música 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 Te ajeche a igreja mexida com bola Larga trabalho com mente pegado Constível com blot Estou tudo papo Está gastando a mira Não tem nem escuro Põe o evento os passados Cata da papara Deposito cheio Cata da papara Cotida na bolsa Cata da papara No rola, no rola Não rola, não rola, não vive nos lives Não rola, não rola, não rola, não rasta, não pula, não gripe Profumei de marca na minha defesa, vai crer confusão Na minha defesa, cresceu condição Movimento bali, sabe meu mel, nas vidas para viver com xis de papel Com xis de papel Nunca tenho papel, nunca vivi assim, imagina a minha vida com xis de papel Um mês para a semana, apanha a crazy life, organiza com niggas com vida Pequenas comigo, alugado, bebidas, vazado, festa privado, ninguém caça duro Pequenas com bolilas, gira que o topa, aproveita o momento, não vive nos vidas Nunca vive aquela vida, que sempre não quis Nunca vive aquela vida, que sempre não quis Nunca vive aquela vida, mas sempre na piste Nunca vive aquela vida, mas sempre na piste Sempre na piste Movimento bali, sabe meu mel, nas vidas para viver com xis de papel Movimento bali, sabe meu mel, nas vidas para viver com xis de papel Movimento bali, sabe meu mel, nas vidas para viver com xis de papel Com xis de papel Acharam xis de papel Amigos bali, sabe meu mel, nas vidas para viver com xis de papel Legenda por Sônia Ruberti